Música com Nato by Entertainment, Flávio Lisboa, Cata 2 logo pra fechar e até amanhã. Música com Nato by Entertainment, Flávio Lisboa, Cata 2 logo pra fechar e até amanhã. Música com Nato by Entertainment, Flávio Lisboa, Cata 2 logo pra fechar e até amanhã. Música com Nato by Entertainment, Flávio Lisboa, Cata 2. E ela tem fogo, que enfeitiça o meu olhar E ela tem fogo, que me põe a viajar Mas ai seu poder, roubar a lua, eu dava pra você Ai seu poder, se eu roubar as estrelas, bater você pra mim Ou vai, ou vai, ou vai, ou vai Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá